Linguagem e poder é um tema amplo e complexo, encantador e desconcertante muitas vezes. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês a reflexão sobre a perspectiva mais da legitimidade, do prestígio e da norma quando se fala em linguagem e poder. E já começo trazendo dois autores muito emblemáticos para falar sobre esse tema, que são Maurício Nier, que é autor do livro Linguagem, Escrita e Poder, Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês tão importante quanto controverso. Ambos os autores vão trazer uma perspectiva de que a linguagem não é só sobre veicular informações. E a gente vê muito isso muitas vezes, não é? Ah, eu vou transmitir um conteúdo, vou passar uma informação. Mas, na verdade, essa é uma entre tantas outras funções da linguagem. E esses dois autores vão dar luz para uma função que é muito das pessoas falarem para serem ouvidas. A gente posta para ser lido, a gente faz vídeos para ser visto. Então, de fato, tem muito essa relação de reconhecimento, de ser respeitado, de construir uma relação com as pessoas, de influenciar os indivíduos em um certo ambiente ou um certo tipo de grupo social também. O poder da palavra é o poder de mobilizar a autoridade e a reputação acumulada pelo falante e concentrá-la em um ato de fala. E é claro que fica mais evidente isso quando se pensa em discurso político, porque é, de repente, um presidente que representa uma nação, ou, então, no discurso religioso, ou até mesmo em sala de aula, na educação, que tem um aluno ou alguns alunos e um professor. Então, essa relação aí de poder é muito mais marcada. Mas, no dia a dia, também acontece muito dessa relação de linguagem e poder. Imagine que, num grupo de amigos, alguém fale um seja em vez de seja, ou que alguém fale, em vez de radar, fale pardal para se referir àquele monitor de velocidade, ou que alguém fale, ah, estamos vivendo um momento de distanciamento social, e alguém fale, não, não é distanciamento, é isolamento social. Essas correções, elas têm muito um caráter de eu sei e você não sabe, eu avalio o que você acabou de dizer e evidencio isso também. Então, isso também marca uma relação de poder, mesmo que a gente não perceba que ela faz parte dessa troca de linguagem, dessa interação entre as pessoas. Quando a gente vê essas correções, seja da gramática ou da escolha de palavras usada por alguém em um grupo de pessoas, a gente está pensando muito na questão da norma, do que é privilegiado, do que é socialmente aceito, ou do que é mais avaliado como algo positivo. Então, vejam que existe uma questão de privilégios, existe uma questão, muitas vezes, também daquilo que é aceito. E aí, penso o seguinte, no Brasil, que tem tantas diversidades em relação à forma de se expressar, quando alguém até numa conversa fala sobre um sotaque, ah, que sotaque bonito, ou nossa, como você fala diferente, essas expressões também vão marcar essa relação de língua, sociedade e poder. Porque todos nós temos um sotaque e a gente não percebe isso, e aí, ao mesmo tempo, nós avaliamos o sotaque do outro sempre como um diferente, como aquilo que está longe da sua própria norma, ou de uma norma, digamos, aquilo que parece um sotaque mais neutralizado, embora não exista sotaque neutro. Então, tudo para te mostrar que existem vários tipos de, digamos, coerções, ou até uma forma de mostrar um certo poder pela linguagem em situações cotidianas. E aí, o Maurício Nierre vai dizer justamente sobre esses aspectos da variedade da linguagem, é que a variedade, ela vale o que valem na sociedade os seus falantes. Então, imagine, ah, então, pessoas que falam de uma forma mais próxima do que, vamos supor, jornal nacional, sotaque, postação, entonação, parece que aquilo é o mais aceito socialmente, porque está num veículo da grande imprensa. Mas não necessariamente isso é, de fato, aquilo que acontece nas outras realidades. E aí, veja que é esse reflexo do poder e da autoridade que essas pessoas de certos grupos têm nas relações econômicas e sociais. Então, vale a gente pensar, assim, até mesmo no português, tem tantas variedades de palavras, de sotaques, de formas de se expressar. Em outros idiomas também, já houve um tempo em que o francês, ele era muito mais valorizado e era a língua de negócios, a língua de interação intercultural. Depois passou ao inglês, a gente viu o nascimento do chinês como realmente uma grande potência em termos de idioma, de consolidação dos negócios. Então, tudo isso vai mudando com o tempo, tem a ver com como a sociedade vai se constituindo, valores econômicos, políticos e sociais que interferem nessas, nem são escolhas conscientes, mas isso vai emergindo nessas relações sociais. E até quando a gente pensa, assim, em outro idioma, olha, o espanhol, por exemplo, tem uma tendência a traduzir muito mais palavras do inglês do que o próprio português. A gente é muito mais afeito a usar a palavra em inglês do que o espanhol. Se você vai ao McDonald's, por exemplo, na Espanha, tem o McPoio e não o McTicken, como a gente tem aqui no Brasil. Então, são alguns exemplos de como a gente tem aí essa evidência de que a língua, sociedade e poder são muito interconectados, é quase uma relação umbilical, digamos assim. Bom, já falei bastante sobre variedade, sobre termos que são usados, sotaque, e agora eu vou falar só mais um aspecto sobre escrita e fala. Então, vejam que a escrita, historicamente, ela não era acessível a todas as pessoas. Ela tem uma própria tecnologia, digamos assim, então nem todo mundo tem acesso, portanto, ela acaba tendo um certo prestígio e, às vezes, até ela é super valorizada em relação à fala, que todos nós nascemos e falamos, nos expressamos, seja pausas, seja pelo olhar, pelo não verbal como um todo. Então, esse grande apreço, essa super valorização da escrita tem a ver, muitas vezes, com a questão de poder e a questão de como ela é simbolicamente representada na sociedade. Há quem diga até, gente, que os linguistas são um pouco anárquicos, sabe? Porque eles gostam de estudar essas questões da fala e não são tão afeitos à gramática ou às normas, mas isso não procede. Na verdade, o linguista está muito interessado em entender como é que são as manifestações da escrita, da fala, diferentes contextos, para a gente ir além do certo e do errado. E ainda existe muito essa conotação, quando se fala em língua ou linguagem, de um uso certo ou errado daquilo que é aceito ou não é aceito socialmente. É claro que o contexto está aí para nos dizer também quais são as pistas daquilo que a gente pode ou não fazer em um certo ambiente, mas não é tão estanque essa divisão de pode ou não pode, de certo ou de errado. Tem um limiar aí de muitas possibilidades, tem um espectro muito grande e, portanto, a gente tem que pensar cada vez mais em uma abordagem da linguagem que pense em contexto, em sociedade, em história, em efeitos, na verdade, dos falantes entre si e não somente propriedades formais, as regras, dos usos. Agora, por que estamos falando sobre esse assunto de linguagem, sociedade e poder? Vejam que agora, nesses tempos em que vivemos, houve uma pesquisa levantada pelo LinkedIn para mostrar que comunicação é a habilidade mais valorizada pelos contratantes. E aí, o que a comunicação tem a ver justamente com o que eu estou falando até esse momento nesse vídeo? A gente tem que pensar que a gente vive numa sociedade muito mediada por textos, textos falados, escritos, textos com imagem, sem imagem, com áudio, sem áudio, enfim. E quanto mais nós temos essa mediação pelo texto, mais a gente tem que pensar como a linguagem nos constitui, como tem a ver com nossos modos de percepção, os nossos modos de ser e estar no mundo. E é por isso que essa conversa é tão fundamental, a relação entre linguagem e poder e a própria sociedade. Vou dar um exemplo, para ficar mais concreto, como isso é importante nesses tempos em que vivemos. Notem que há muitas empresas que têm adotado uma marcação de neutro nos seus comunicados. Então, tem empresas que colocam lá, olá a todos, e aí coloca um X para marcar um neutro e não marcar gênero feminino ou masculino. Há aquelas que usam um arroba para marcar também a mesma coisa. E há aquelas que adotaram o todes, em vez de colocar, então, um X ou arroba, coloca um E. Essa marcação, ela tem muito a ver com os tempos em que nós vivemos. Ela não existia há um bom tempo na língua portuguesa. É uma nova manifestação. Vem trazendo muitas discussões àqueles que falam, nossa, que absurdo fazer essa marcação. Àqueles que acham que precisa, de fato, haver essa marcação, seja com X, o arroba ou o próprio E. Vale dizer que, na linguagem, a gente acaba percebendo que tem, sim, idiomas que têm marcação de neutro, mas são tão machistas quanto qualquer outra língua. Então, não é só uma questão de marcação no próprio idioma, na língua, nas palavras, mas tem a ver com a expressão cultural, tem a ver com os hábitos sociais. Então, por que eu trago esse exemplo para vocês? Para a gente pensar que não é só marcar na linguagem, mas o fato de eu marcar na linguagem tem muito simbolismo, tem muito a ver com o momento em que a gente vive. E a língua é viva, ela vai se transformando, ainda bem que vai se transformando. E a gente vai ver mais mudanças ainda a partir de vários tipos de fenômenos sociais e que têm, claro, relações de poder, de trazer à tona vozes cada vez mais diversas para essas instâncias de discussão. Um outro exemplo que eu trago também são os termos técnicos, porque a linguagem técnica também tem uma relação de poder. Imagine que eu sou um advogado e eu vou usar todos os termos do juridiquês para poder expressar aquilo que eu preciso numa petição, em um júri. E muitas vezes isso é inacessível para as pessoas que não são da área jurídica. Alguém aqui já leu um contrato e acabou não entendendo muitas vezes o que estava naquele contrato. Então, é justamente uma relação de identificação com os seus pares, com as pessoas da mesma área e, ao mesmo tempo, uma relação de eu detenho esse saber e os outros não detêm esse saber. E isso não vale só para a área jurídica, me entendam bem, vale para qualquer outra área. A área jurídica, medicina, a própria linguística, todas as áreas de conhecimento, de desenvolvimento de conhecimento vão ter suas linguagens técnicas. Nas próprias empresas, cada setor vai ter um termo técnico que vai usar com mais ou menos frequência e isso pode ser, às vezes, um entrave em relação à interação, à linguagem que acontece e circula naquele ambiente. Então, notem quão complexa é essa relação entre linguagem, poder e sociedade. Daria para a gente, enfim, fazer muitas outras discussões sobre esse assunto. Vale dizer que muitos dos estudos voltados a esses termos ou a esses conceitos estão muito interessados em entender a relação entre linguagem e política, desde os indivíduos que são agentes políticos a nós como pessoas, cidadãos, que também temos influência política. Também a questão da mídia, como é que as informações circulam, como é que elas são expressadas nas notícias, como é que se nomeiam as informações e os fatos. A linguagem e o gênero, afinal de contas, esse é um grande tema hoje em dia. Então, como é que são as relações no trabalho, por exemplo, entre homens e mulheres. E a gente vê vários tipos de manifestações que são para suprimir vozes femininas ou então para dar vozes para elas também. Tem uma questão de linguagem e etnia, linguagem e idade, desde estudos sobre adolescentes a pessoas mais velhas. Enfim, então também tem essa forma de fazer interação de uma outra maneira. Linguagem e classe social, que é uma área de estudo muito importante também na linguagem, para entender se existem, de fato, relações entre classes sociais, extratos sociais e manifestação de linguagem e reforço de norma ou reforço de variedades linguísticas. Então, eu trago tudo isso para vocês, para a gente entender, fundamentalmente, que não há uma única forma de comunicação ou de linguagem, ela não é pré-estabelecida, ela surge da necessidade de comunicação entre nós, seres humanos, ela se desenvolve a partir dessa necessidade também. E mais do que isso, mais do que entender que a comunicação ou o uso da linguagem é simplesmente a transmissão de informação, ela tem a ver com intenções, ela tem a ver com o que eu pretendo comunicar e quando eu faço um ato de linguagem, o que ele significa, qual é a intenção que está embutida nele. E aí, tão importante quanto é lembrar que as escolhas linguísticas e a própria linguagem, elas não existem nesse vácuo, elas existem num contexto social, em uma sociedade que tem seus hábitos culturais, tem suas relações de poder, quem tem voz, quem não tem voz. E no fim das contas, a minha intenção, de fato, nesse vídeo é evidenciar para vocês e convidar vocês também a refletir que falar uma língua não é dominar um código, mas agir no mundo. E a linguagem é, sim, um elemento importante, se não definidor, da prática social mais geral. E acho que vale também ficar atento ao que vem sendo silenciado ou expressado nas suas relações, sejam familiares, sejam no trabalho, a sua relação também de ler e interpretar vídeos, textos escritos, áudios em podcasts, porque tudo tem a ver com quais são as palavras, os termos ou os discursos que circulam na sociedade no momento em que a gente vive. Então, vale essa reflexão, fiquem atentos à linguagem, como ela é muito voltada à relação entre sociedade e poder. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se!